Lê, 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 lê E daquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, eu mentia que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora, o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você descobriu, escondeu e meu coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, compro aliança Com você eu vou casar Me dá dar uma chance de tentada